O senhor tem uma rivalidade local gigantesca, como Grêmio e Inter, Atlético e Cruzeiro, Fla-Flu, Corinthians e Palmeiras, tem o Bavi, que é uma coisa linda, eu já tive a oportunidade de assistir um Bavi, é uma festa linda, duas torcidas apaixonadas, e o senhor tem um adversário que vem com a força de um grupo internacional, com dinheiro árabe, com dinheiro do grupo City, que acaba de contratar um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, que é o Everton Ribeiro, como é que está sendo esse duelo de um Vitória se reconstruindo contra um Bahia que vem aí com o cofre cheio das Arábias? O ano passado já foi assim, eles gastaram mais de 100 milhões para montar o time do ano passado, e eu comecei o ano devendo 23 milhões de transfer banco, eu tive que pagar os 23 milhões, botar meu time em campo, e nos dois Bavi do ano passado, foram os dois na Arena Fontenova, e esse ano vão ser os dois no Barradão, nós empatamos lá de um a um, e perdemos um de um a zero, e modestamente jogamos melhor nos dois, então a grana só não faz efeito, certo? Então eu não costumo muito olhar a grama do vizinho, estou fazendo a minha parte, vou montar um time competitivo para jogar de igual para igual, e pretendo ganhar os dois Bavi no Barradão, tanto o Bavi do Baiano, como o Bavi da Copa do Nordeste.